Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o Universo da Impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuz e comigo, para mais este mergulho no Universo da Impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com todos vocês, nessa nossa crescente audiência. Bom, gente, a gente resolveu aproveitar uma efeméride para compor este episódio. Para quem está ouvindo este programa na estreia, 17 de maio, é o Dia Internacional da Reciclagem, data escolhida pela Unesco para a reflexão sobre as questões ambientais e sobre a reciclagem. E a nossa proposta aqui hoje é justamente essa, conversar com pessoas diretamente ligadas a essa questão e trazer algumas reflexões para você, querido e querida ouvinte. Eu, pessoalmente, acho que a reciclagem é uma questão de todos. Tem de ser pensada em todas as esferas, governo, empresas, organizações não-governamentais e, principalmente, a sociedade. Mas eu penso ou quero acreditar que, pela própria natureza do que produz, os militantes da impressão são ou deveriam ser mais atentos a essa questão. Então, para começar, a gente vai traçar um panorama geral sobre a reciclagem no Brasil e dar alguns números de outros países. Obviamente, nós não estamos gravando no dia 17 de maio, então os números que a gente vai trazer aqui são números de 2018, 2019, 2020 até 2021. Talvez hoje, dia 17, saiam números novos e vai ser bom porque a gente pode confrontar com esses números anteriores. Na nossa segunda temporada, 2021, no episódio sobre logística reversa, o Rodrigo Oliveira, da Green Mining, afirmou que o Brasil reciclava apenas 3% de todo o resíduo sólido que é gerado por nós. Na pesquisa para este episódio, eu encontrei um novo número, eu encontrei uma notícia divulgada pela Agência Brasil e replicada em vários sites de notícia. A matéria é de junho de 2022 e afirma que só 4%, a gente tem aí um ligeiríssimo aumento, 4% de todo o resíduo sólido que poderia ser reciclado é efetivamente reciclado no Brasil. Esse índice, segundo o texto, é muito abaixo de países de uma mesma faixa de renda e grau de desenvolvimento econômico como Chile e Argentina. Lá, a média de reciclagem é de 16%, de acordo com a International Solid Waste Association. Mas, se a gente pensar nos países desenvolvidos, então, o nosso desafio é ainda maior. Olha aí, põe desafio nisso. Porque, na Alemanha, por exemplo, o índice de reciclagem chega a 67%. Se, por um lado, esse número mostra quão atrasados nós estamos, por outro lado, ele também sinaliza onde a gente pode chegar, o potencial que a gente tem pela frente. Voltando aos dados da Agência Brasil, os materiais reciclados secos representam 33,6% do total de 82,5 milhões de toneladas anuais de resíduos sólidos urbanos produzidos entre 2020 e 2021. De acordo com o panorama dos resíduos sólidos divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp, o Brasil contabilizou 27,7 milhões de toneladas de resíduos recicláveis em 2021. Então, gente, segura aí que tem mais números. Segundo a Abrelp, desses 33,6% de resíduos recicláveis secos, 16,8% são plásticos, 10,4% papel e papelão, 2,7% vidro, 2,3% metais e 1,4% embalagens multicamada. E eu vou colocar o link, gente, dessa matéria da Agência Brasil no descritivo do episódio, para quem quiser se aprofundar nesses números. A pesquisa da Abrelp diz que 74% dos municípios brasileiros têm iniciativas de coleta seletiva, mas muitos ainda estão com iniciativas incipientes. O levantamento mostra que quase 1.500 municípios brasileiros não contam com nenhuma iniciativa de coleta seletiva. Esse é um lado da história, onde estão os materiais pós-consumo, as embalagens, e sobre isso a gente vai conversar com a Marcela Bueno, diretora de operações da Eu Reciclo. A Eu Reciclo é uma startup que atua no mercado de reciclagem de embalagens. Em 2018, eles criaram o selo Eu Reciclo, que é uma solução para que os fabricantes de bens de consumo façam a logística reversa das embalagens que eles colocam no mercado. Eles fazem isso através de certificados de reciclagem, que funcionam mais ou menos como os créditos de carbono. Guarda aí esse conceito que a Marcela vai explicar em detalhes. Agora, uma outra parte dessa história, bem próxima e conhecida da indústria gráfica de conversão, que são as aparas. Apar é toda a sobra de papel que resulta do processo de impressão. Esse material é comprado por empresas conhecidas como aparistas e revendido por eles aos fabricantes de papel. E as aparas são a matéria-prima básica para a fabricação, por exemplo, do papelão do lado. Na nossa conversa com o Pedro Vilas Boas, presidente da ANAP, Associação Nacional dos Aparistas de Papel, ele conta que o setor gera cerca de 30 mil empregos, movimentando 5 bilhões anuais de venda. Praticamente todo o volume de aparas é vendido para a indústria papeleira, sendo uma pequena parcela exportada ou destinada à indústria de telhas. Agora, saindo do resíduo sólido urbano e entrando em números específicos por material. Então, são números que eu coletei no site da SEMPRE, que é uma organização, uma associação sem fins lucrativos, que atua na promoção da reciclagem. Segundo a SEMPRE, 98,7% das latas de alumínio foram recicladas aqui no Brasil em 2021. Em segundo lugar, entre materiais mais reciclados por aqui, em segundo lugar vem o papel, com 66,9% em 2019, o que coloca o Brasil entre os principais recicladores de papel do mundo. Se a gente pensar só em papelão do lado, esse índice chega a 85%. A taxa de reciclagem do vidro em 2018 foi de 25,8% e do plástico, a menor, foi de 23,1% em 2020. Bom, vocês já sabem mais detalhes no descritivo desse episódio. Manda, Milton. O que eu ia comentar, a gente estava até conversando antes da gravação, em relação a como alguns produtos têm um percentual alto, lata de alumínio, até o papel, etc. E como é que no total só tem 4% dos produtos reciclados. Seguramente uma imensa quantidade de produtos não tem as cadeias de reciclagem, como já tem o papel, como tem o alumínio, etc. É o caso de tecidos, é o caso de muita coisa de material de construção e vários outros que seguramente não têm a mesma cadeia de recuperação que se vê nesses produtos que a gente comentou, está certo? É, não, é verdade, é verdade. Eu sempre fico com esses números pensando como pode ser uma diferença tão grande nisso. E também a gente está falando entre produtos de pós-consumo, né? E a para, por exemplo, é pré-consumo. Então a gente tem que separar essas coisas, né? Porque senão dá um nó danado. Bom, gente, a gente vai ouvir agora a mensagem do nosso patrocinador e a conversa com o Pedro Vilas Boas, presidente da ANAP e diretor da Angute Estatística. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a NeoBand é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. NeoBand, para ideias de todos os tamanhos. Pedro, muito bom você estar aqui conosco hoje. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hamilton, tudo bem com você? É um prazer estar aqui com vocês. Fico à disposição. Obrigado, Pedro. É um prazer recebê-lo aqui. Pedro, conta para a gente como é que está a coleta de aparas no Brasil hoje. Eu estou te perguntando isso porque o setor sofreu bastante, assim como vários outros durante a pandemia, em função do isolamento social. Eu imagino que o cenário esteja normalizado ou ainda tem algum problema aí entre oferta e demanda de apara? Então, nós sofremos muito com a pandemia porque com o fechamento de shoppings, de estabelecimentos comerciais, de escritórios, nós praticamente perdemos aí de 30% a 40% de todo o material. Esse material deixou de ser coletado, embora tivesse continuado sendo gerado. E aí, o que foi muito ruim para a gente, embora bom para todo mundo, é que a indústria teve um forte crescimento. A indústria de embalagem teve um crescimento muito forte de demanda. E nós não tínhamos aparas para entregar. Para que essa indústria de papel continuasse operando, foi necessário que houvesse importação de aparas. Então, veja que isso desestabilizou totalmente o nosso mercado porque a importação de aparas, além de não demandar uma quantidade de aparas nacionais, depois ela vira para o mercado inteiro. E, com isso, você acaba tendo um excesso de material aqui dentro. Quando vem a normalização, reabertura de comércio, reabertura de shoppings, tudo isso, nós ficamos com um excesso de aparas no mercado muito grande. E aí, a indústria começa a viver um momento inverso. A indústria, a indústria que vinha, que teve um boom durante a época da pandemia, e hoje ela está apresentando uma baixa demanda por papel. Então, a situação hoje é uma sobra muito grande de aparas. Falando em embalagem, os preços que chegaram a subir 300% durante a pandemia já caíram 50%. E hoje nós estamos numa situação um pouco complicada, com um mercado de pouca demanda, preços em queda, e os aparistas estão começando a enfrentar bastante dificuldade. Para a gente mencionar um pouquinho isso, Pedro, dentro do mercado normal, então vamos pensar um pouco antes da pandemia, qual o volume de aparas consumido no Brasil, que os aparistas, efetivamente, vendem para as fábricas, e que número nós estamos falando hoje, se a gente consegue estabelecer isso? Então, historicamente, você pode considerar que o Brasil recicla 5 milhões de toneladas. A gente vem mantendo esse número já há uns 5, 6 anos, tá? Variando entre 487 até 5 milhões e 100 mil toneladas, dependendo do mercado. Isso é o que vem acontecendo de uma forma um pouco constante. Quando nós não tivermos para entregar, então, que vieram essas importações para manter esse nível de 5 milhões, até nesse caso foi um pouco mais. Teve algum benefício nessas importações? Quer dizer, teve alguma redução de imposto para importar algo assim ou não? Não, não teve, não. O grande benefício é que, como essa para vem dos Estados Unidos, e lá o pessoal, ela não é muito reciclada, ela é uma para de fibra verde, vamos chamar isso de primeiro ciclo de reciclagem, a fibra é melhor que a nossa fibra. Então, a indústria de papel teve um ganho forte com isso, e o mercado, de uma forma geral, acabou tendo um ganho pela melhoria da qualidade da fibra brasileira, que é bastante reciclada. E os números hoje, então? Não, então, voltamos aí em torno de 5 milhões de toneladas de consumo, mas a oferta é que está muito grande, né? E existe um outro fator que está prejudicando muito também, que é a entrada de papel de fibra virgem no mercado, tá? Então, a Clabin, a Westrock e a Clabin inauguraram máquinas para produção a partir de papel de fibra virgem, né? E, com isso, eles deixaram de demandar pares, né? A Clabin, inclusive, parou duas unidades recicladoras, em Paulínia e em Franco da Rocha, né? Então, a demanda também diminuiu por aí, tá? Hoje, a gente está enfrentando mais esse problema, porque você está tendo muito papel de fibra virgem entrando no mercado em detrimento do papel reciclado. Então, a reciclagem está... Hoje, nós estamos aí numa situação bastante complicada. Aproveitando isso que você está comentando, que tipo de papel é fabricado a partir de aparas aqui no Brasil? 80% de tudo quanto a gente recicla vai para a embalagem, tá? E a nossa principal fonte de material é a caixa de papel ondulado. Ela é um sistema perfeito para reciclagem, porque ela tem já uma grande quantidade de papel reciclado, que é o miolo e o forro dessa caixa de papel ondulado. E olha aquele onduladinho, né? E o forro dessa caixa é um papel reciclado. E a capa, normalmente, é um papel de fibra virgem, um craft line. Por que isso é muito bom para reciclar? Porque o papel é fibra vegetal, então, essa fibra vai se decompondo, né? E você tem sempre a necessidade da entrada de papel de fibra virgem no sistema. Então, esse craft line, ele justamente vai repondo a quantidade de fibra que já não serve mais para reciclar. Com isso, a caixa de papel ondulado tem uma reciclagem perene, né? E ela é utilizada, o principal papel, especificamente, é classificado, é o papel miolo, o Brasil recicla todo o papel miolo, deve estar hoje em torno de 2, 3 milhões de toneladas, mais o test line. Depois disso, nós temos muito reciclado o papel de fins sanitários, papel higiênico, papel toalha, mas esse já usa a para branca, que tem uma outra situação bastante particular. Você acabou dando uma explicação e por que até os preços caíram em função da importação e em função do consumo que está havendo hoje, né? E essa nova posição das fábricas. Como é que você vê essa perspectiva para os próximos meses, Pedro, em relação ao consumo de aparas aqui? E só completar a pergunta do Hamilton, se a importação de aparas continua acontecendo. Você falou que o principal fornecedor é os Estados Unidos, então eu queria saber se continua vindo a para de lá. Hoje as quantidades são pequenas, elas já estão mais no nível que zera importação com exportação. A gente exporta muito aqui para a América Latina, Bolívia, Paraguai, alguns países aqui da... Enfim, fronteira seca, né? E essas importações até continuam chegando, mas elas se estão zerando com as exportações. Então não está existindo impacto no mercado interno das importações. Mas o fato é que o preço lá fora está muito baixo. Está muito baixo. Para os Estados Unidos, hoje está sendo comercializada por algo em torno de 50, 70 dólares. Só não está sendo viável importar porque o preço aqui também está baixo. Mas se a gente tiver um, de repente, um aumento de demanda, um aumento nos preços internos, é bem possível que as importações voltem a crescer. Mas me conta uma coisa, Pedro. Aconteceram algumas mudanças recentes na política nacional de resíduos sólidos com novas certificações e uma delas atinge diretamente os catadores. Você pode explicar essa mudança e esses certificados e por que ela vai favorecer os catadores? Então, esse é um outro fato também que está impactando o mercado com impactos nem sempre positivos, que foi com a política nacional os usuários de embalagem. Empresas que colocam embalagem no mercado, tipo o Milheber, enfim, que usam a caixa de papelão, por exemplo, estão sendo obrigadas a retirar parte dessas caixas que eles colocam no mercado. Então esse é o escopo principal da política nacional de resíduos sólidos. Quem coloca embalagem tem que retirar embalagem. É a logística reversa. E o que acontece é o seguinte, as prefeituras também foram obrigadas a implementar sistemas de coleta seletiva e esses sistemas trazem como objetivo principal a inclusão social de catadores, principalmente em cidades e municípios onde tinha aquela dura muito triste daquele catador de lixão, que isso realmente é muito triste, é muito errado. Então as prefeituras começam a tentar profissionalizar esse pessoal. Isso é interessante, isso realmente está trazendo algum resultado. As cooperativas estão com uma forte tendência de crescimento e viraram mais uma fonte de fornecimento de papel. Porque, na verdade, o que eles estão recuperando é uma embalagem que antes ia pro lixo e que agora não está indo mais pro lixo porque as cooperativas estão conseguindo trazer esse material para os aparistas. Muito bom, isso aí é fantástico, é muito bom. Só que é mais uma oferta, é mais um fator de desequilíbrio no mercado. Como que a gente resolveria tudo isso, a meu ver, se nós tivéssemos um crescimento econômico forte, bem calçado, bem consolidado? Se o Brasil crescesse em torno de 5%, então eu acredito que isso seria suficiente para consumir todo esse papel de fibra virgem que está entrando no mercado hoje e mais todas essas apagas que estão entrando no mercado hoje. O grande problema é que a queda de preços faz com que a gente derrube também o que a gente paga para os catadores. E isso começa a desestimular a coleta de papel. Então, o aumento está, hoje já se vê isso, está aumentando muito a quantidade de material que está indo para o lixo. E começa a haver uma desestrutura no sistema de coleta de papel. Se de repente a gente tiver uma retomada, nós não vamos ter material porque a gente vai ter que reestruturar todo esse sistema. Isso a gente faz com preço, pagando mais pelo material que aí o pessoal vai aprender. Para vocês terem uma ideia entre cooperativas e catadores de rua, hoje representam perto de 40% ou 50% de todas as aparas de embalagem do Brasil. Principalmente ainda são os catadores, porque aí você tem que considerar aquele cara que tem aquele carrinho velho, que pega material na rua. Esses são muito importantes. não deveria haver algum tipo de incentivo para a indústria recicladora. Esse é todo um processo. Esse é um processo extremamente importante. Claro que, de um lado, você tem os catadores, você tem que também pensar nesse tipo de incentivo. A gente viu que você tem um número no Brasil de empresas associadas à ANAP, que não é muito grande. 60 empresas no Brasil inteiro. Quer dizer, não são poucas empresas. Eu sei que dentro desse quadro até pode parecer um número adequado. Mas, o que eu quero dizer assim, não deveria ter toda uma outra conversa em relação a isso, dada a importância que se tem para o ambiente e em todo esse processo? Sem dúvida nenhuma. Isso, a gente até está seguindo esse caminho, mas as dificuldades são grandes. O pessoal tem uma visão meio nem sempre correta sobre isso. recentemente, o STF determinou que a indústria de papel tem direito a se acreditar de piscofins. Só que o aparista não tem como se acreditar de piscofins porque ele compra de fontes diversas, de pessoas físicas. Então, isso representa um custo direto para o aparista. E desestimula bastante a cadeia de reciclagem. Pedro, hoje, 17 de maio, é o Dia Mundial da Reciclagem. Então, isso que fez com que a gente escolhesse esse tema, esse tema que é tão importante e tão caro para a indústria de impressão. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes nesse Dia Mundial da Reciclagem. Eu poderia falar que é muito importante que se veja a reciclagem como um setor econômico. Ela tem que se viabilizar economicamente. Você tem que ter receita, você tem que ter lucro com essa atividade. É muito difícil que a gente consiga evoluir com isso sem essa condição que sempre pautou o Brasil. Sempre foi uma atividade econômica com fins lucrativos. A partir do momento que você começa a querer reciclar, incentivando as fontes, fazendo inclusão social de catadores, e se isso quebrar a fiabilidade econômica dessa cadeia, nós vamos ter muito prejuízo. Então, é importante que todos que militam nessa área tenham isso em mente. Isso é um setor econômico que gera 30 mil empregos diretos, que tem um faturamento por volta de 5 bilhões anuais, e que sobrevive disso. Não adianta você pensar em fazer coisas muito bacanas, muito humanas, mas que acabem viabilizando economicamente essa atividade. Isso é, eu acho, a mensagem mais importante que eu poderia deixar para todos que militam nisso. A viabilidade econômica desse segmento é fundamental para que a reciclagem continue crescendo. Na verdade, é uma rede com um equilíbrio bastante delicado, né? Você mexe numa engrenagem e aqui tudo começa a ficar fora de prumo, não é? Exatamente, exatamente. Qualquer mexida artificial que você dê nisso, você tem até o objetivo bacana de incentivar a reciclagem, mas o resultado final pode ser ao contrário disso. Obrigado, Pedro. Muito obrigada. Obrigada pela tua participação. Um prazer ter você aqui. É uma situação complexa mesmo e até a Marcela Bueno vai citar isso durante a nossa conversa. Pois é, eu mesmo não imaginava isso antes de conversar com o Pedro. A situação que está o setor de Aparas. Imaginava que, inclusive, em função da pandemia, estivesse em uma situação muito melhor do que a descrita. É verdade, eu também não tinha ideia. Bom, como a gente falou na abertura, a Marcela é diretora de operações da Eu Reciclo. O povo da embalagem ou o pessoal que presta mais atenção nas embalagens já ligou o nome à pessoa. O selo Eu Reciclo é aquela carinha sorridente que aparece em algumas embalagens. Como está no relatório de desempenho de 2022 da Eu Reciclo, eles têm mais de 7 mil clientes, trabalham com mais de 320 centrais de triagem. No ano passado, 2022, eles compensaram mais de 329 mil toneladas de embalagens pós-consumo. Desse total, 43% eram embalagens em papel, 39% plástico, 11% vidro e 5% metal. Mas aí você vai falar, mas como assim compensadas? Então, com a palavra, a Marcela Bueno, da Eu Reciclo. Marcela, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite aqui hoje. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Tânia. Obrigada a vocês pela grande oportunidade de falar um pouquinho mais do trabalho e do setor de reciclagem como um todo. Marcela, a gente falou rapidamente na abertura do episódio sobre a Eu Reciclo, mas eu deixei para você, deixei a seu cargo explicar para os nossos ouvintes o que é a Eu Reciclo, então contar um pouquinho aí da história, como é que começou essa ideia, esse conceito. E como é que funciona o selo Eu Reciclo? Tânia, ótima pergunta, porque, de fato, não é um conceito óbvio e fácil de entender numa primeira bate-papo, apesar dele não ser novo. O conceito do crédito de reciclagem, ele já existe na Europa há mais de 10 anos e é muito similar ao conceito do crédito de carbono, onde você tem, de um lado, marcas que precisam fazer uma compensação ambiental, ou seja, compensar uma externalidade negativa que é gerada, no nosso caso, através do descarte de embalagens pós-consumo, e do outro, você tem uma indústria da reciclagem que coleta esse resíduo, essa embalagem, para destinar para a reciclagem e transformar numa nova embalagem. E aí, onde entra o reciclo nesse contexto? Nós somos o link entre as marcas, os brand owners que precisam se adequar à regulamentação, existe a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos desde 2014, que faz com que as indústrias tenham que comprovar 22% do volume que elas geram de resíduos através das embalagens. Então, você tem os brand owners e você tem a indústria da reciclagem. A Eu Reciclo, ela entra nesse circuito como a certificadora que gera os créditos. Então, através de toda a rastreadibilidade da cadeia, processo de homologação das centrais de triagem, nós geramos os créditos de reciclagem pelos quais a indústria pode adquirir e comprovar para o órgão ambiental que ela está de acordo com a regulamentação. Hoje, você não tem não somente na PNRS, você já tem uma evolução da regulamentação federal e também a nível estadual. Então, as metas estaduais, as metas federais também são instituídas nas novas regulamentações e decretos que têm saído. Então, a Eu Reciclo, ela faz a comercialização e a certificação desses créditos de reciclagem e o selo, que todo mundo conhece, o sorriso na embalagem, nada mais é do que a comunicação para o consumidor final de que a marca está aderente à regulamentação. Ela cumpriu com a logística reversa e ela fez a compensação das suas embalagens. E esse termo compensação é super importante porque a marca adquire créditos de acordo com o tipo de embalagem que ela coloca no mercado. Então, se ela produz uma embalagem de papel, de plástico, de vidro ou de metal, ela tem que comprar o crédito específico daquele material. Cada crédito tem o seu valor diferenciado porque cada cadeia tem uma especificidade técnica, uma necessidade para que ela seja economicamente viável. Os valores se diferem muito em função da complexidade de cada cadeia. Grande resumo, o papel da Reciclo é gerar o crédito e essa receita acessória para a cadeia de reciclagem, tornando, assim, cada cadeia economicamente viável e atingindo aí a nossa grande missão que é de aumentar as taxas de reciclagem no Brasil, também na América Latina como um todo. Começamos recente uma operação no Chile e tudo através do conceito do crédito. Vamos, então, nos aprofundar aqui para que a gente entenda direitinho o conceito. Então, quer dizer, com o valor que os clientes pagam para a Eurreciclo, os clientes que usam o selo, que são clientes de vocês, a Eurreciclo remunera o trabalho das cooperativas e dos operadores de reciclagem para que essas cooperativas e esses operadores destinem corretamente a mesma quantidade que os clientes de vocês colocam no mercado. É isso? Perfeito. Existem clientes que adquirem créditos equivalente ao que a lei exige, então 22% é o mínimo. O estado de São Paulo, por exemplo, a meta esse ano já foi para 23%, mas existem clientes também que querem fazer além do que a reglamentação exige. Então, por isso, a gente tem selos diferenciados para 22%, para 100% e existem clientes que querem fazer até 200% do que eles geram de resíduos. Caramba, isso é o melhor dos mundos, né? Marcos superconsciente. Exato. Vocês repassam os valores para centrais de triagem de recicláveis, mas eu fiquei pensando, como é que vocês conseguem ampliar esse serviço para dar conta dessa compensação, ainda mais sabendo que, como você falou, tem clientes que vão muito além do que a lei exige. Você não esbarra na falta de consciência de parte da população que não separa o seu lixo? Vocês não esbarram na falta de infraestrutura para coleta? Como é que vocês conseguem atingir esses números que você me falou? A nossa missão de aumentar a taxa de reciclagem no Brasil, ela passa justamente por esse grande desafio, né? A gente fomentar e ajudar na estruturação da cadeia de reciclagem para que ela consiga absorver o volume de resíduos que é gerado e hoje, grande parte vai para terro e lixões e não para a criagem mecânica. Então, o crédito nada mais é do que um recurso financeiro, um instrumento financeiro através do qual o operador, seja cooperativa, seja operador privado, ele consegue uma receita adicional para reinvestir na sua operação e ampliar a capacidade operacional. Com esse conceito, você consegue ampliar, então, a capacidade dele comprar mais materiais, coletar mais materiais, triar e destinar para a cadeia de reciclagem e não mais para aterros ou lixões onde o material ele é aterrado e não efetivamente reinserido no ciclo produtivo. Então, a ampliação, ela se dá através do investimento do próprio operador na ampliação da capacidade dele. Seja uma capacidade operacional que ele já tem instalada, então, ele compra um equipamento adicional através do crédito, do valor financeiro que ele recebe dos créditos, ele pode ampliar um turno, por exemplo, que ele é capaz de injetar esse dinheiro no fluxo de caixa dele ou, inclusive, começar a trabalhar com um novo material. Um exemplo clássico do vidro, tem muito operador que muitas vezes recebe o vidro, que é um material muito difícil de você transportar, ele é pesado, o manuseio dele traz um risco para os funcionários. Então, muitos operadores optam por não trabalhar com o material. Mas, quando você tem o crédito complementando aquela cadeia, ela começa a se tornar economicamente viável. Então, o custo de logística que antes inviabilizava o escoimento e a triagem daquele vidro para a indústria, ele passa a se tornar viável. A gente, nos últimos anos, implementou mais de dez novas cadeias que não existiam e passaram a existir. Isso é um aumento, uma ampliação, como você falou, do serviço direto, não só para o vidro, mas para todos os outros materiais também, assim como o papel. O selo, ele existe desde 2016, é isso? O selo, ele existe desde 2018, mais ou menos, no mesmo momento que foi criado, teve uma evolução muito grande em São Paulo a respeito dos créditos. Nesse mesmo ano, teve a publicação de uma decisão de diretoria da CETESB que reconhecia o crédito como um meio de comprovar a logística reversa das indústrias. Entendi, então validando o trabalho de vocês, ainda mais o trabalho de vocês. Você diria que de 2018 para cá, qual o ano que foi o ano mais representativo para vocês, que vocês tiveram uma maior evolução, isso daí pode ser tanto do ponto de vista do cliente, que vocês tiveram mais empresas aceitando ou entrando, implantando a solução de vocês, ou na outra ponta, apoiando mais pessoas, qual foi o ano mais forte para vocês? Em termos de uma evolução forte, a gente viu no ano de 2018, porque a DD foi realmente um pontapé inicial para depois diversos estados começarem a fazer o mesmo trabalho. Hoje você não tem só um decreto no estado de São Paulo, você tem no Mato Grosso do Sul, você tem iniciativas em Minas Gerais, Amazonas, que também tem um decreto, então o ano de 2018 foi um salto muito grande em representatividade mesmo de clientes, número de operadores, mas a curva ela nunca parou de crescer e isso mostra que a gente está conseguindo impactar e reciclar cada vez mais materiais, então só números gerais do que a gente já conseguiu compensar e a compensação significa essa comercialização do crédito, foram mais de 695 mil toneladas, de certificados comercializados, o que fez com que a gente conseguisse injetar mais de 41 milhões de reais na cadeia de reciclagem, ou seja, os brand owners adquiriram créditos e esse recurso ele foi para mais de 300 centrais de triagens que a gente tem hoje. 300, é isso? 300 centrais? Mais de 300 centrais. Pelo Brasil? Isso. Existe a necessidade da gente ter ao menos uma central em cada estado, porque junto com o conceito de compensação, além de você compensar por material, é importante que você também incentive a cadeia local de reciclagem. Então, se a marca está situada no estado de São Paulo, mas o produto dela foi consumido em outro estado, pelo consumidor final, é a operação de reciclagem naquele estado que tem que funcionar para que o material seja retirado do meio ambiente e reinserido na cadeia. Os grandes números são esses. Hoje, a gente conta com mais de 7 mil clientes que adquirem os certificados e apoiam a cadeia de reciclagem e isso com mais ou menos 180 colaboradores. Maravilha. Agora, vamos falar um pouquinho, então, de tecnologia, da tecnologia aplicada à reciclagem, que é uma coisa que interessa bastante para a gente e para o pessoal do universo da impressão. Imagino que essa tecnologia vem evoluindo e que vocês devem, de alguma forma, acompanhar isso. Você tem algum exemplo que você possa dar para a gente de algo que evoluiu nessa cadeia? Para cada cadeia, você tem um tipo de necessidade. Às vezes, é uma questão de tecnologia para o final da reciclagem, às vezes, uma questão de tecnologia para o transporte. E falando especificamente, eu acho que, do setor de papel, que está num cenário bem desafiador, pós-pandemia, uma importação crescente de aparas, bastante desafio. eu acho que você tem uma evolução muito voltada para diferentes tipos de aplicação das aparas. Dois exemplos recentes é o início da utilização das aparas para a fabricação de telha em substituição ao amianto. Eu acho que esse tipo de exemplo é legal porque diversifica as aplicações e isso faz com que o volume de consumo dessas aparas também aumente e contribua para esse cenário tão desafiador que está agora. Um outro exemplo são as embalagens multicamada que hoje passam por um processo a grosso modo de limpeza para que depois elas sejam vendidas para os fabricantes a chamada celulose reciclada e a multicamada muitas vezes é uma embalagem que tem o plástico, tem o papel e também uma camada de alumínio. Então, eu acho que esses são bons exemplos de novas aplicações que estão surgindo relacionadas especificamente ao setor de papel você não tem grandes evoluções em termos de maquinários mas essas aplicações eu acho que são bem relevantes e você tem novas necessidades novos tipos de embalagem que vão apontar de fato o desenvolvimento de novas tecnologias e são muito positivas toda essa pressão de substituição do plástico nas embalagens provocou um movimento de substituição pelo papel mas um papel diferente muitas vezes um papel que tem que ter contato com materiais líquidos por exemplo então ele precisa ainda de uma película de outro material seja de uma cera seja de algum item que vai precisar ter uma separação na triagem E hoje a gente inclusive tem barreiras já que podem ser colocadas na massa do material e facilitam ainda mais a reciclagem então eu acho que tem muita pesquisa e muita coisa acontecendo Agora vamos passar para uma parte que é muito cara aos militantes da impressão que é o design então que além dos materiais e das tecnologias de reciclagem muito importante para uma embalagem ser mais facilmente reciclada é o design então você pensar na reciclagem dela logo no projeto na hora que você está desenhando essa embalagem você pensar em como ela vai ser reintroduzida naquele ciclo e a gente está falando de economia circular então existe algum tipo de conversa nesse sentido entre aí o reciclo ou a equipe de vocês e os brand owners vocês chegam a falar sobre isso ou isso não é uma praia de vocês? O próprio crédito ele é um custo para a marca então um dos objetivos é que ele provoque de fato discussões sobre como a embalagem está sendo criada para que você tenha uma redução do peso efetivamente dela a aquisição do crédito ele é por tonelada e a redução dos itens e componentes que levam àquela embalagem então a gente tem alguns cases de clientes que a gente apoia a repensar essa embalagem no caso clássico que a gente tem da Arezzo que é um cliente desde o início com a gente que repensou a maneira de vender ali os sapatos precisava da caixa da seda da sacola de plástico não começaram a retirar itens então outras marcas seguiram esse caminho passaram a vender o sapato ali usando só o tecido ou só uma das embalagens então esse é um exemplo de um dos nossos clientes que acabou seguindo provocados pelo crédito começaram a repensar suas embalagens entendi isso já faz parte da consciência da empresa no momento em que ela busca uma solução como a de vocês é uma das pontas de toda uma estrutura que ela está montando justamente para se tornar ambientalmente mais amigável é isso é uma das ações dentre elas tem muito a frente para redesign e falando sobre iniciativas de reciclagem em outros países você tem como trazer aqui para a gente alguma iniciativa que está acontecendo lá fora e que poderia ser implantada aqui no Brasil é fora no Brasil e aí falando de Europa e nos Estados Unidos você tem grandes maquinários em ateus que são conhecidos como Murphy alguns são conhecidos como Dirty Murphy e outros como Murphy qual a diferenciação dos dois? a Dirty Murphy ela recebe o resíduo todo misturado então o orgânico junto com o reciclável que é um grande desafio que a gente tem no Brasil com toda a questão da conscientização da triagem dentro de casa antes do descarte então esse tipo de maquinário ele ajuda se você não teve uma boa triagem na origem no descarte esse tipo de maquinário ele vai apoiar nessa separação e aí ele tem uma estrutura diferente principalmente relacionada ao número de sensores óticos para identificar os tipos de material e você tem a Murphy que é quando você recebe o material já limpo então só o reciclável mas você também tem o desafio de identificar quais os tipos todos que você tem de recicláveis que é um universo enorme principalmente quando a gente fala do plástico por exemplo que são mais de 16 tipos de plástico e essa tendência de implementação das Murphy's que começou fora está começando a crescer no Brasil a gente inclusive dentro dos nossos operadores a gente trabalha com os maiores operadores que tem esse tipo de maquinário e uma das nossas frentes é estimular para que mais Murphy's ou Dirty Murphy's sejam implementadas no Brasil através inclusive do crédito então acho que esse é um exemplo interessante de tecnologia que você consegue resolver um grande volume ao mesmo tempo um grande volume de resíduos que acaba indo para o aterro e aí é um investimento alto aí de alguns milhões de dólares de euros então deixa eu entender num deles você tem a separação dos orgânicos e do que pode ser reciclado um deles faz isso e uma e um outro faz a separação do material só do material que pode ser reciclado e aí separando as matérias-primas os materiais vidro plástico essa coisa toda os plásticos os tipos de plástico é mais ou menos isso as duas elas vão separar os tipos de recicláveis também a diferença é que uma recebe também o orgânico então ela tem uma etapa adicional que ainda separa o orgânico da fração que a gente chama de seca que são majoritariamente compostas por embalagem entendi agora eu vou fazer uma pergunta aqui que me veio à cabeça porque eu vi um número o número de reciclagem pelo menos o número que eu cheguei o país que mais recicla é a Alemanha e chega a reciclar 62% do material que pode ser reciclado e aí eu fiquei pensando não sei se vocês têm esse tipo de discussão imagino que sejam várias etapas mas num país como a Alemanha o que impulsiona um número a ser tão alto de reciclagem é a consciência da população? Com certeza a conscientização ela é um fator muito relevante porque você pode ter uma ótima estrutura por exemplo de coleta e se você não tiver uma população que faça o descarte já triado você vai ter uma dificuldade maior porque o material misturado ele tende a ter uma contaminação maior entre eles então isso lá na frente dependendo do tempo que aquele material ficou misturado ele vai muitas vezes até inviabilizar a reciclagem então a conscientização com certeza ela é super importante inclusive o selo do reciclo ele tem esse papel também a gente tem uma uma ativação muito forte nas nossas redes sociais o que faz com que as pessoas pensem sobre o tema e deem atenção no momento que elas vão descartar mas além da conscientização é o tipo de incentivo que muitas vezes aquele consumidor também tem para querer fazer o descarte correto Brasil por exemplo no Nordeste você tem diversos pontos de entregas voluntárias que remuneram o consumidor que entrega a sua embalagem no ponto de coleta através de pontuações esse tipo de incentivo e de iniciativa não fica só a carga da conscientização mas também de um incentivo que traga algum benefício porque ele está ele também está entrando numa etapa da cadeia que é a logística ele está saindo da casa dele e está indo até um outro local descartar o material então o incentivo ele é super importante para você poder também aumentar essa conscientização existe uma discussão muito grande em relação a ter a taxa do lixo não ter e aí eu acho que isso também são outros incentivos falando diretamente do consumidor fora isso iniciativas dentro de ambientes onde ele possa estar exposto a gente fala muito só da casa do domicílio mas a gente não está todo dia em casa nós estamos geralmente no escritório dentro de um shopping e você também vê esse movimento que é bem legal de grandes geradores provocando também essa conscientização você vê hoje no shopping o tipo de lixeira segmentadas para que possa ter o descarte escritórios também trazendo esse tipo de discussão a soma de tudo isso é super importante bom vamos caminhando aqui para o final Marcela eu queria que você deixasse uma mensagem para o ouvinte do Ondas esse episódio ele está estreando no dia mundial da reciclagem então eu vou te pedir para deixar uma mensagem pensando nisso nesse dia uma mensagem que pode ser de reflexão para quem está acompanhando esse episódio bom acho que nós temos deveres e temos direitos e acho que a reciclagem ela está inserida nesse contexto da gente exercer nosso papel como cidadão e querendo contribuir com um mundo melhor então eu acho que trazer aqui a mensagem de que através da reciclagem a gente pode sim trazer muito impacto positivo para o meio ambiente e falando inclusive de clima que é uma relação que poucas pessoas fazem e social porque ampliando o investimento nessa cadeia que até hoje não estava nos holoforts você consegue ter muita geração de emprego apoio direto a cooperativas acho que a grande mensagem aqui muito em linha do que a gente estava falando da conscientização é saber que cada material que a gente descarta no nosso dia a dia tem um valor econômico e social muito grande para a gente ter atenção são uns pequenos detalhes que a gente consegue transformar muita coisa e uma mensagem que eu sempre falo é seja você a diferença que você gostaria de ver no mundo comece em você a fazer dentro de casa a diferença para que ela somando o individual traga uma grande transformação Marcela super obrigada obrigada por você abrir um espaço na tua agenda para participar do Ondas um beijo para você é isso aí gente boa se você gosta do Ondas e quer ver esse canal crescer e entregar mais informação e conhecimento não deixa de dar cinco estrelas no Spotify ou na plataforma que você ouve de curtir os programas no YouTube e principalmente pessoal de compartilhar os episódios nos seus grupos de WhatsApp nas suas redes sociais isso é muito importante para a gente lembrando sempre que você pode falar com a gente pelo LinkedIn Instagram Twitter e pelo e-mail ondasimpressaspodcast arroba gmail.com aliás deixa eu só fazer um adendo final falando em podcast Tânia saiu nesse final de semana um artigo do Fernando Reynac no Estadão sobre a questão de utilização do cérebro os pontos ativos do cérebro não sei como é que as pessoas poderem passar 16 horas em ressonância magnética mas ouvindo podcasts ouvindo podcasts porque cada podcast ativava uma certa parte do cérebro ou seja ouça ondas que seu cérebro vai ficar muito mais ativo tá certo? Boa adorei essa história vou procurar essa matéria gente adorei isso é isso aí ouçam ondas ouçam podcasts pessoal valeu gente valeu Hamilton beijão até o próximo episódio beijo beijo Antânia abração a todos o que Deus abençoe